Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Meu bolo de mandioca ficou mole, o que fazer? Será que tem conserto? Bom, isso acontece muito, não é só com você não, é comum nesse tipo de receita e acontece muito também com bolo de cenoura. Nesse vídeo eu vou te explicar porque isso acontece, como evitar e como dar aquele jeitinho para disfarçar. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Por que o bolo de mandioca fica mole e como evitar que isso aconteça? Geralmente isso acontece quando a gente retira o bolo antes do tempo estipulado ou abre o forno antes da hora. Bolos que vão ingredientes mais cremosos, como é o caso da mandioca, precisam de um tempo maior do que os bolos tradicionais. Bolos comuns, que possuem a textura mais firme, pedem em torno de 30 a 35 minutos para ficarem prontos. Já os bolos de mandioca ou cenoura pedem em torno de 40 a 45 minutos. A temperatura deve continuar a mesma, ou seja, 180 graus. Não posso aumentar a temperatura para adiar esse processo? A resposta é não. Isso porque, como vai um ingrediente muito delicado, se você aumentar a potência do forno, ele vai assar perfeitamente por fora, mas ficará cru por dentro. Então só resta mesmo paciência e muito cuidado com essa receita. Como consertar a massa de bolo muito mole Outra causa comum é a falta de liga e de farinha de trigo na mistura. Vou dar um exemplo do bolo de cenoura, que é a mesma coisa. Vamos supor que a receita pede 3 cenouras médias raladas. Na minha casa eu só tenho cenoura grande, então coloco as 3 cenouras grandes, mas mantenho a quantia de farinha de trigo, que são 3 xícaras. O resultado disso será um bolo solado ou mole demais, justamente porque a quantidade de cenouras excedeu a receita. Se eu tenho somente cenouras grandes, então deveria ter colocado apenas 2 para equilibrar a textura da massa, ou aumentado levemente a quantidade de farinha de trigo para 3 xícaras em 1 quarto. Na minha opinião, recomendo sempre que você utilize uma balança culinária para acertar direitinho a quantidade de mandioca. Caso não seja possível, opte por um copo medidor ou qualquer outro medidor de ingredientes. Ajuda muito. Em relação a textura da massa, você só perceberá a consistência ideal no olho mesmo. Por isso é tão importante prestar atenção no brilho da massa, na textura e consistência antes de levar ao forno. Se perceber que a massa está um pouco mais mole do que o normal, acrescente de 1 a 2 colheres de farinha de trigo. Isso ajudará a consertar aos poucos o ponto da massa. Mas cuidado, não exagere na quantidade de farinha de trigo, senão você terá uma massa dura e super ressecada. Quando a massa tem muita farinha e fica no forno por mais de 30 minutos, é quase certo que vai ressecar. Portanto, muita atenção e cuidado nesse momento. Confira agora 3 métodos alternativos para consertar massa muito mole. O primeiro é amido de milho. Como você pode perceber, o excesso de farinha de trigo pode até mesmo estragar a receita ao invés de consertar. Então, se você perceber que já tem farinha demais e ainda assim a massa continua mole, experimente adicionar 1 colher de sopa de amido de milho. Esse truque vai ajeitar o ponto da massa e ainda deixar o bolo fofinho. Você pode adicionar até 2 colheres de amido de milho na receita. Deixe que peça 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Se a receita pedir apenas 2 xícaras, mantenha somente 1 colher mesmo. Segundo, acrescente ovo. Adicione um ovo a mais na massa para reduzir a inconsistência da massa de mandioca. Você pode até estar pensando. Mas se vou adicionar ovo, a massa ficará ainda mais mole. Realmente, você verá que na consistência nada irá diferenciar. Mas ao ser levado a alta temperatura, o ovo age como um ingrediente de ligação e se torna mais sólido. O que ajuda na texturização e consistência da massa. Além disso, o ovo garante que a massa não perca sua aeração por conta do excesso de mandioca ou falta de farinha de trigo. Terceiro, reduz a temperatura e aumente o tempo. Por fim, se quiser, você também pode optar por essa escolha. Cozinhou o bolo por 40 minutos, mas percebeu que ainda está mole? Então, reduz a temperatura para 160 graus e deixe assando por mais 10 minutinhos. Isso fará com que a massa ganhe mais firmeza e doura um pouco mais. Sem ressecar por conta da temperatura mais baixa. Pode ficar tranquila que isso não fará seu bolo murchar. Agora você já sabe como fazer um bolo de mandioca perfeito, não é mesmo? Então, coloque esses truques em prática. Tenho certeza de que fará muita diferença na sua receita. Aproveite e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.